Carabão, mirou o carabão Pescaria é bom demais Segunda-feira, dia 28 de outubro Estou aqui com meu amigo Santos, na pescaria Pesada Desgraçado, né? Eu falei com o pessoal do grupo que eu ia parar Os quatro dias sem falar com ninguém Mas não tem problema Vixe eu Pode encostar Pode encostar Pode encostar, pode encostar Pode encostar Pode fique aí Pode fique E o bicho é grande Vamos ver Vamos para cá, vamos para cá Esse é bom É o almoço de meio-dia Esse é bom, está vindo aqui Olha lá, pode encostar Pode encostar Pode encostar O cheque? Ano, ano Na credito, não Ano, na credito Ano, na credito Olha lá, amado Duas cobras cruzando Encostam perto da cara dela lá Para aí É o almoço de meio-dia